De repente o carpinteiro aparece carregando a cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho Aleluia! Meu carvalho foi subindo devagar, derramando o sangue quente pelo chão Com as espécies consagrando, ele estava anunciando salvação Aleluia! Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou-se no leão Foi um simples carpinteiro, ser doutor da criação Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos O seu nome soberano, sobre céu tem caimar Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar Os seus inimigos para ouvir o que ele quer falar Aleluia! Amém! 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 Sucitou-se de um leão, foi um cíclicar inteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Amém.